E aí pessoal, resolvi fazer um tapioca aí, eu vou gravar para vocês aí, para tomar café de manhã, muito fácil e prático de fazer. Aí minha esposa pediu para eu fazer para ela, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu coloco uma pitadinha de sal, aqui tem para duas tapioca aqui, tá? Coloca um pinguinho de água. E vocês podem colocar salame, só que eu vou colocar salame e esse batata para aqui. Vocês podem colocar ovo também, é muito saudável, é muito bom. Eu já coloquei água, já mexi pessoal, fica desse tipo assim, não fica muito... Fica meio úmido, a panela está esquentando aqui. Aí eu vou colocar salame e batata palha. Se vocês quiserem colocar ovos também, fica bom também, ok? Então, eu vou colocar aqui. já tá na hora de dar uma viradinha nele, eu já virei ele e fica desse tipo assim agora eu fiz um, tá pessoal? agora eu vou fazer o outro, fazer dois aí pessoal, eu vou fazer um vídeo de ovos também, resolvi, fica bem mais forte, né? a vez você almoça e medir aí, você aguenta esperar o almoço tranquilo eu sei que todo mundo tá fazendo, né pessoal? tá pior, mas só que a forma que eu tô fazendo, tô mostrando pra vocês aí aí a minha esposa pediu pra eu fazer pra ela, tô fazendo e mostrando, e se vocês forem gostando, deixa o joinha pra nós aí, tá? vou agradecer muito agora é só comer essa beleza aqui com o cafezinho aqui, espero que vocês tenham gostado aí muito obrigado, tá? forte abraço aí até o próximo vídeo alô minha esposa já pegou uma pra comer, só ficou uma tchau